Tudo vai lá, bora! E se de uma hora diz ela, então lá vai! Meu filho, o genro é que lhe é tão feliz Fica-se a ver, tu agora já és pai É tua cara, toda a gente o diz Fica-se a ver, tu agora já és pai É tua cara, toda a gente o diz Quem é o papai? Diz-te beber Quem é o papai? Diz-te beber Quem é o papai? Diz-te beber Doida nos lá fora e o meu não é Quem é o papai? Diz-te beber Quem é o papai? Diz-te beber Doida nos lá fora e o meu não é Bora aí! Querida sogra, diga-me o que aconteceu Que o distante e o papai o posso ser Com certeza e se o bebê não é meu A sua filha, o outro é meu prazer E se de nada é meu jeito, não vês Mesmo à distância também o bebê se faz Sem o tesouro a tua mulher se fez Não digas nada, tens juízo, meu rapaz Sem o tesouro a tua mulher se fez Não digas nada, tens juízo, meu rapaz Para quem é o papai? Diz-te beber Quem é o papai? Diz-te beber Quem é o papai? Diz-te beber Doida nos lá fora e o meu não é Quem é o papai? Diz-te beber Quem é o papai? Diz-te beber Quem é o papai? Diz-te beber Doida nos lá fora e o meu não é A menina só virou-se bem, eu não sou louco Já fez dois anos que sua filha não vi Que culpa tem-se, ela fez amor com o outro Bendita-lhe, mandei-te em casa partir Vai responder eu ouro aquilo que eu te digo Sei muito bem que dois anos tempo é Se foi com outro, pensou que era contigo Por isso tu és o papá do bebê Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora, ele o meu não é Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora, ele o meu não é Puxa aí, quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora, ele o meu não é Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora, ele o meu não é